Eu Estou Chorando Sem sono, na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria De alguém que um dia foi meu grande amor Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar estas minhas mágoas Que somente eu sei o quanto dói Perder um amor é como achar a morte Enquanto se tem vida É jogar a sorte numa só partida É perdendo amor Que o homem se destrói Chorei de saudade 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 Chorei de saudade